E aí galera, todo especial da internet, do YouTube, agradeço a Deus pelo sucesso do nosso canal. Vamos embora comigo resolver uma questão de expressão numérica, que tem uma partezinha interessante. Essa questão é veral aí no YouTube e ela sempre dá muitas visualizações. 3 mais 3 dividido por 3 mais 3 vezes 3 fatorial. Nós iremos resolver primeiro essa partezinha aqui do 3 fatorial. Nós vamos colocar um igual aqui. Então nós vamos repetir toda essa outra parte. 3 mais 3 dividido por 3. Esse aqui é o mesmo símbolo de divisão. Mais 3 vezes. Galera, 3 fatorial é o seguinte. Tu começa com 3 aqui e vai diminuindo sempre uma unidade, mas sempre fazendo multiplicação com uma unidade a menos do que a anterior. Começa pelo 3 e vai. Vezes 2, vezes 1. Chegou no 1, pode parar. Então isso aqui representa uma multiplicação onde os valores vão diminuindo sempre uma unidade até chegar no 1. Pronto. Agora pela regra matemática, nós somos obrigados primeiro a fazer a parte da divisão e essa parte aqui da multiplicação. Pelas regras normais aí da matemática. Então vamos embora. Vou repetir o 3. Vou repetir o sinal de mais. 3 dividido por 3 dá 1. Vou repetir o sinal do mais. Eu vou fazer toda essa operação aqui. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 2 dá um total de 18. Vezes 1 vai dar 18. Agora a nossa continha, gente. Nós só temos soma. Nós podemos somar todos esses valores aí sem medo nenhum de ser feliz. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 18 dá um total de 22. Galera, sempre no final do vídeo, nós não saia agora, temos recados aí importantes. Nós estamos aí pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like, aquele comentário todo especial. E se você tem dificuldade em matemática básica, entre em contato comigo aqui. Nós estamos aí desenvolvendo o material para concurso público. Nós estamos aí com 3 meses de aula aí para você. Então entre em contato conosco e nós vamos fazer uma boa proposta aí para você do nosso material do Matemática Boa. A palavra do Senhor de hoje é especial. Assim como toda palavra de Deus é sempre especial. Mas hoje é um pouco mais especial. O Senhor disse a Moisés. Isso aqui pode ser. O Senhor disse a José. O Senhor disse a Pedro. O Senhor pode estar dizendo a você. Por que está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do deserto. Então o exército de Israel estava perseguindo. O exército, aliás, do povo do Egito, o egípcio, o exército egípcio estava perseguindo. O povo de Israel estava encurralado. Ele não tinha mais saída. Só o mar. Eles só podiam atravessar o mar. E o Senhor disse naquele momento de dificuldade, grande dificuldade para Moisés. Por que está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. E Deus disse o que ia acontecer antes de acontecer. Ele disse assim. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca. E sabe o que aconteceu? Exatamente isso. Quando Moisés estendeu o bastão. Quando ele teve uma atitude de estender o bastão. Fazer aquilo que Deus estava pedindo. O milagre aconteceu. E o povo foi salvo. Então acompanhe toda essa história linda lá em Êxodo 14. Do 15 a 16. Então Deus, eu creio que está falando comigo e com você. Para nós não desistirmos. Para nós continuarmos avançando. Porque ele vai nos dar a vitória. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.